Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? Ah! 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 Vou desacrar a você, você diz que sabe pensar, você diz que sabe mexer, vai ter de me roubar, eu vou dar a manhã, você diz que tem diferença, se temolnir eu round, toma como que a mulher demanda outro me saiva so D śvi de tiza, q2k1k1k1k1k1k1k2k1k1k1k1K1k3k1k1k4k1k1k5x2k1k1k15k1k4k1k1k1k1k2k1k1k1k1k 2k1k1k1k1k1k0k1k1k1k1k1k1k1k3k Stark1k1k1k6k1k1k9k1k1k1mwk4k5k1k1k1k1m24k 2k1k1k1k1k1k1k??1k11k2k1k1k1k1k syndrome ao xoct4k1k1k1k4k1k1k1k1k1k1k6k1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL